Neivaiano Materiais para Construção. Aperta aos domingos e feriados das 8h ao meio-dia. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Polícia Militar recupera a moto furtada em Paraíso. A Polícia Militar de São Sebastião do Paraíso realizava a operação batida policial quando ocorreu o furto de uma motocicleta Honda CG Titã. De imediato, a equipe composta pelo Cabo Felipe, Cabo França, Cabo Enio, Cabo Matheus, Soldado Souza e Soldado Silva iniciaram o rastreamento e conseguiram recuperar a motocicleta através de informações de populares e denúncias anônimas. A moto foi removida para o pátio credenciado para ser restituída ao seu proprietário. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais. Magaiver TV Dezembro está chegando e com ele o Natal de Luz de Guaxupé. São milhões de micro-lâmpadas espalhadas por toda a cidade com lindos enfeites, parque de diversões, presépios, companhia de reis e pastorinhas mantendo a tradição mineira. São mais de 100 apresentações artísticas e culturais totalmente gratuitas de 30 de novembro a 6 de janeiro. Ah, e todos os dias a presença do Papai Noel. Os preparativos já começaram e o Natal de Luz de Guaxupé será simplesmente incrível. Se programe, se prepare e venha para Guaxupé. Venha conhecer o maior Natal de Minas Gerais. Natal de Luz, mais uma realização da Prefeitura de Guaxupé. Natal de Luz chegou, Guaxupé iluminou.